E aí galera, seja bem-vindo a mais um congresso em BCP Barberini. Nós neste ano estamos com o tema Sacrificando o Nosso Eu, em Galatas 2.20. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos aqui para divulgar o melhor de Deus sobre a nossa vida. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Fica, fica conosco.